Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É Rafa, vou estar de capacete Mas pega no outro, vai ter que entregar Olha o bolo que tem na mão, Raimundo Bolo Que tem na mão de esquerda, de dinheiro Põe tudo, põe tudo Eu não sou daqui não Eu não sou daqui não Por trás dele, mão na cabeça Ainda é daqui não É de regeneração de palmeirais Olha o monte de dinheiro Pedra sué Ele já vindo de outro rosto Ele já não vai ser feito em outro lugar Olha a sacola, vai pôr um pé fundo lá Olha ele vindo O dia da Mônica está adorando Olha Raimundo Olha Raimundo aí agora, pega a sacola Ele só paga cor de limpeza Olha a sacola, ele pegou Tá aqui pagando dinheiro Tá mentindo, tá mentindo Não, mas sacola, ele que abriu aí A parra é doido mesmo E a Mônica não paga Só entre eles Ela lavou a mão na sacola Fazia corajosa A Mônica não paga Ela tacou a mão na sacola A Mônica não paga É, e de corte ele também ficava vindo. E a dona Júlia foi boa. A dona Júlia foi boa.